E aí pessoal, chique! Eu e meu motoqueiro lá atrás, né motoqueiro? Motociclista. Motociclista? É. Então tá bom. Olha gente, que legal. Nós estamos aqui, que escapamos da chuva, né? Deixa eu explicar primeiro, né? Estamos aqui porque está chovendo, agora deu uma minimizada, né? Precisa sair correndo aqui. E olha o que a gente achou. Nunca vi uma bomba por dentro, olha. Olha que interessante. Bomba de combustível. Está desencaparo, porque acho que esse poço está em reforma. Ou ele está sendo construído, acredito eu. Acho que está sendo construído aí. Construído. Ó, porque tem as partes ali, ó. Onde vai ficar o barzinho, ó. As coisas de comer. A chuva voltou, então não vai dar para a gente sair tão correndo daqui. Gente do céu. É isso, gente. Estamos capando da chuva hoje. Mas deu para fazer o passeio, tudo bonitinho. Daqui a pouco a gente posta para vocês. Como que foi o resumo do nosso passeio, tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Opa.